Música Eu sempre, só ainda sempre em lua Sou um deserto que não tem fim Barco à deriva do mar O arco-íris chegou Um coração sem ninguém Barco à deriva do amor Por isso escuta, meu pai Meu pai Vem cá, vem cá Oh Magdalena Eu preciso de um arco-íris Barco à deriva do mar Oh Magdalena Eu preciso de um teu amor Oh Magdalena Eu preciso de um teu amor Oh Magdalena Eu preciso de um teu amor Eu sempre, só ainda sempre em lua Eu sempre, só ainda sempre em lua Sou um deserto que não tem fim Barco à deriva do mar Um arco-íris sem dor Um coração sem ninguém Parco à deriva do amor Por isto escuta, meu bem Meu bem Vem cá Vem cá Oh, mamadena Eu prefiro te amar ainda Vem cá Oh, mamadena Eu prefiro te amar Oh, mamadena Eu prefiro te amar Oh, mamadena Eu prefiro te amar Oh, mamadena Oh, mamadena Vem cá Vem cá Vem cá Oh, mamadena Eu prefiro te amar Vem cá Vem cá Oh, mamadena Eu prefiro te o teu amor Oh, mamadena Eu prefiro te amar Eu prefiro te o teu amor Oh, mamadena Oh, mamadena Eu prefiro te amar Eu prefiro te amar Eu prefiro te amar Fui num lugar que te conheci Em ti nasceu esta canção Que sonhos de amor no último eu te pedi Foi toda esta despedida Quando partiste para hoje de mim Em ti nasceu a nossa vida E promessas de uma moça Volto a cantar aqui! Au-eu-oh, quem tu be Au-eu-oh, quem tu be! Ao-eu-oh, quem tu be 35 Что tu então sóımız e se tir paranoid Au-eu-oh, quem tu be! Au-eu-oh, quem tu be! Au-eu-oh, quem tu be! Ao-eu-oh, quem tu be! Que tu também sóımız e se tir notar Epro justamente Eu estou tratando contra a статьipe Evo Prelim twin E logo que ele está, diz que ele está, e não está, Tocque-te logo que puderá-se verificar. Oh, vamos jogar! Hey! Hey! Estão me ouvindo! Hey! 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 Aqui o meu lado direito está a ganhar! Hey! 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 Vão-te a cantar comigo! 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 Vão-te a cantar! Vão-te a cantar!